Obrigado. Obrigado. Eu vou falar um pouquinho de tudo. Pode passar. Eu vou falar da oficina de rap que eu tenho, da solpista, da AOC, que é Arte, Renan e Cultura, da Muro, que é uma loja virtual, shows, mesas, debates e o que eu lembrar mais e o tempo permitir. Hoje eu tenho um livro lançado, eu tenho um documentário que roda aí nos festivais de cinema amador. Faço shows, participo de mesas, debates, seminários, palestras. Aonde me chamar eu vou, tá pagando eu vou. Eu ponho a cara mesmo. Mas o que me aproximou disso, de cultura, literatura, música, poesia, foi que eu fui pichador há um tempo e um belo dia, uma bela noite, aliás, eu fui baleado. Eu tenho essas duas cicatrizes de lembrança. A bala entrou e saiu. Pode deixar aí. E nesse tempo que eu fiquei de molho, eu desliguei o computador, porque eu ligava, eu tinha que ter que dar uma entrevista. E aí, cara, como é que foi? Eu tinha que contar cinquenta vezes a mesma história. Eu tava de saco cheio já. Aí eu fiz um texto já com a história toda. A pessoa falava, e aí, cara, como é que tá? Eu colava e mandava. E aí, cara, tudo bem? Eu colava e mandava. E aí, cara, teu dinheiro? Eu colava e mandava. E aí, cara, minha irmã quer sair contigo. Eu colava e mandava. Já tava automático. Então, eu desliguei o computador. E pra suprir essa minha necessidade de informação, que eu sou viciado em internet, eu comecei a ler muito livro, revista, jornal. Tudo que caia na minha mão, eu lia. Santinho de igreja. Comecei a ouvir muita música. Todos os tipos de música. Mas o rap foi o que mais me chamou atenção pela linguagem, que era a que eu falava. Aprendi a ver televisão. Eu vejo tudo na televisão. Eu não tenho esse negócio de antissistema. Eu vejo Globo, SBT, vejo novela, vejo Brother. E o que serve, eu pego. O que não serve, eu jogo fora. Aprendi a ouvir rádio da mesma forma. E chegou uma hora que essas informações que entraram tinham que sair, de alguma forma. Aí eu comecei a escrever compulsivamente. E como eu ouvia muito rap, eu comecei a fazer rap. Só que eu não mostrava pra ninguém isso. Era uma coisa minha. Eu me dava bem com o papel. Era uma terapia. Eu sempre fui tímido, muito tímido mesmo. Agora que eu tô perdendo essa timidez. Graças ao rap. E eu comecei... Ah, eu tô três anos tentando me libertar dessa timidez. Tô conseguindo. E... E um belo dia, em 2010, um amigo meu tava fazendo um evento. E no dia do evento, a partir da manhã, ligaram pra ele, falando que... que o cara não ia poder se apresentar. Uma das atrações. Aí eu ouvi aquilo e falei, pô cara, eu tenho rap, se você quiser eu canto aí nesse buraco aí e tal. Aí ele meio que no desespero falou, já é, vai lá. Aí eu, pô, caramba, consegui um show. Aí liguei pra minha mãe, pra minha irmã, pros meus amigos, mobilizei uma galera. E no dia do show, como o Elton falou, quando eu tava cantando uma música que eu fiz pro meu pai, eu vi minha mãe na plateia. E ela chorava copiosamente. E... Naquele momento eu pensei, caramba, a minha mãe chorou a vida inteira por vergonha, por merda que eu fiz, por vezes que me buscou em delegacia. E pela primeira vez, ela chora por orgulho. Então eu decidi que daquele momento, independente do que eu fizesse na minha vida, tinha que ter rap. Porque foi com o rap que minha mãe se orgulhou de mim. E quando acabou a música, as pessoas bateram palmas, gritaram e foi uma sensação muito boa de adrenalina, torpor, sei lá. Então eu decidi que eu seria um MC, independente do que eu fizesse. Hoje, por acaso, virou meu trabalho. Pode passar. Aí você acabou virando notícia, por onde eu passo acaba virando notícia. Passa aí. Agora vamos falar dos projetos. Desculpa se alguém chorou, tá? É... Eu tenho uma oficina de rap, a dois anos, lá na Fundação Progresso, e ela já tem quatro temporadas. São duas vezes por ano, e cada temporada são oito semanas, toda terça-feira. Hoje é a penúltima aula. Semana retrasada, o Rufino apareceu lá, o Lutz também. Na passada, a Janaína e a Denise. Janaína botou uma polêmica lá, mas tá tranquilo. Enfim, não é aula, porque ninguém é professor e ninguém é aluno. É como nas quebradas. A gente troca ideias e troca experiências. A ideia é pra molecada nova que tá começando, ter uma orientação. Não começar como eu comecei perdido e fui aprendendo com os tropeças. Então, eu chamo os meus amigos. Nessa foto aí, se eu não me engano, é o Negralha, que é do Rapa. Ele deu uma oficina sobre mixagem, masterização, DJs. E já foi o Marechal, já foi o Shaolin, MC Coé. Eu chamo os conhecidos. Passa aí, por favor. Essa aí foi nessa temporada que aconteceu uma coisa muito legal. Além da molecada nova, os antigos também estão participando. Então, ficou desenhado que ninguém é tão novo que não tem nada pra ensinar e ninguém é tão antigo e bom que não possa aprender nada. Então... E nessa foto aí também tá o PK, de touquinha preta, ali na parte direita de vocês, e o Xande de costas de camisa branca. Esses dois moleques são os que mais, assim, se destacam na escolinha. E eu consegui lá, na Batalha do Real, que eles batalhassem lá, se apresentassem. Aí passa aí. Eles foram tão bem esse ano que o PK é o primeiro do ranking da Liga dos MCs e o Xande é o sexto. E, por causa disso, eles conseguiram vaga na Liga dos MCs, que foi agora no MOF, a seletiva. O PK ficou em segundo e o Xande em quarto. Aí, por causa disso, eles vão pra final da Liga. O campeão vai ganhar 10 mil reais. Aí eu pensei assim... Eu perguntei pros dois, cara, o que vocês vão fazer com 10 mil reais, caso alguém ganhe? Aí, pela resposta, eu vou torcer pelo PK. Porque o PK falou assim... Cara, eu vou pagar as contas do meu pai e tirar o nome dele do SPC. O que sobrar, eu vejo. Por isso, eu vou torcer por ele. Aí o Xande falou assim... Pô, com 10 mil, cara, eu compro um barraco lá no morro onde eu moro, pequeno, simples, compro um carro ou uma moto e, tendo um carro e um barraco, eu vou comer todo mundo. Então, eu vou torcer pelo PK. Passa aí. Essa é a SoulPista. Ele falou, mano. Essa é a SoulPista. É um outro evento que eu tenho. É toda quinta-feira. A SoulPista é porque sou, eu sou da pista. E o sou é porque é feito com alma. Sou que banco isso. E o pista com X foi porque eu errei na digitação e ficou com X mesmo. É o seguinte. A escolinha, eu consegui abertura para o pessoal que batalha, que faz freestyle. Mas e os outros que não batalham, que são com o meu, que escrevem só? Eu fiquei meio culpado. Pô, eu consegui espaço para uns e vou esquecer os outros. Aí esse evento foi o seguinte. Eu peguei um microfone que eu tenho de karaokê, um notebook, uma caixa de som e fui para a pista de skate. Lá já tinha um pessoal que frequentava skatista, pessoal que anda de bicicleta, os namorados, famílias. Eu só cheguei e coloquei o som. E no que ligou o som, o pessoal começou a cantar, começou a rimar. Passa aí. O fluxo chegou. E o formato era o seguinte. Eram os moleques cantando, rimando, e no final eu fazia o show. Eu estou ali de vermelho fazendo o que eu fiz com a Monique aqui. fazendo os outros passarem vergonha. E ficou assim, uma semana, duas semanas, três semanas. Passa aí. De repente, virou um maracanã a parada. Foi um levando mais um, o mais um, o mais um, o mais dois, e começou a chegar pipoqueiro, cachorro-quente. Enfim, quando eles chegam é porque o negócio é bom. Aí o negócio cresceu tanto que deu essa notícia, infelizmente. Isso aí ninguém foi entrevistado. Eles pegaram fotos em internet, pegaram depoimentos em internet, e lançaram a matéria. E deu um problema lá, porque a prefeitura não sabia do evento, o batalhão não sabia do evento, e nem aguardava o municipal. Como? Porque o evento semanal que move 400 pessoas, no quintal deles, ninguém está sabendo. Eles foram lá e fizeram um choque de ordem. aí o que aconteceu? Não tinha autorização, não tinha nada, a luz eu puxava do poste, tinha um monte de menal tomando cerveja, então acabou o som. Mas no que acabou o som, ninguém foi embora. Toda quinta-feira as pessoas iam. A gente fazia na capela, aí virou um sarau de poesia. e começou a vir poetas lá, que não são do nosso meio, com trechinho, com livros, e declamar. E eu tive uma aula maravilhosa aqui na UQ, sobre projetos e artigos, que me deu base para eu fazer um projeto da solpista. Aí eu fui lá na prefeitura e entreguei o projeto. Aí o cara leu e falou o seguinte, olha só, como o seu evento não tem patrocínio, você não cobre a entrada e você faz em espaço público, você não precisa de alvará, porque você precisa de um requerimento avisando que você vai usar o espaço público. Isso aqui já serve, só que resume um pouco mais para ficar mais direto. Passa aí. Aí a UQ me ensinou a fazer um requerimento de pedido de espaço e agora o evento é assim, agora tem o apoio da prefeitura. Deram? Eles estão? Eles dão para a gente o espaço, ponto de luz e pagam o transporte das atrações que eu convido. Passa aí. Esse é o evento aí que eu mais me orgulho de fazer, é o que mais me dá prazer, porém é o que eu menos faço ao ser arte, união e cultura. Eu menos faço porque sou eu, o Marechal, o Ticano, que é um dia conhecidíssimo no Rio e no Brasil, e o Nen, que é um grafiteiro também em Pica das Galáxias. Então é difícil a gente ter um tempo os quatro juntos. A gente chega em comunidades não pacificadas, chega para o dono do local e oferece um mutirão de grafite, batalha de MCs e um show com o MC super conhecido, que é o Marechal. eles deixam, obviamente. A gente fala que não vai cobrar nada de morador para pintar as casas, que o show é de graça. Só que é o espaço da comunidade e que as pessoas aceitem ter a casa pintada. Esse aí foi no Dendê, que foi o primeiro. Passa aí. O segundo foi em Caxias. No Dendê é porque eu moro lá, em Caxias é porque eu nem moro lá. Então a gente tem acesso mais fácil com gerente. Lá em... Volta aí. Lá em Caxias foi num lugar chamado Copacabana. Aí em Copacabana num lugar chamado Campo do Barrão, Campo do Barão, algo assim, que é onde mora o Nen. Aí a gente chega lá e pede para pintar a casa. Fala que vai fazer um grafite, o pessoal confunde com pichação. Mas enfim, a gente mostra foto do desenho. Quando uma pessoa deixa, acabou. Aí passa aí. Aí fica assim. Aí chega o vizinho. Ah, quanto que é? É de graça. A gente só quer que você dê o espaço. Ah, então faz na minha casa. Aí no caminho já chama a Joana, a Maria, a Denise, a Janaína, o cara da padaria. E quando vê, está todo mundo pintando. E tem depoimentos maravilhosos que a gente recebe de pessoas que têm a casa pintada que com o dinheiro que iriam pintar a casa, porque na favela as pessoas investem no interior da casa. A parte de fora vai ficando para depois, para depois, e se depois, às vezes até nunca é. com o dinheiro que eles iriam pintar, eles compram um móvel, um eletrodoméstico, dão uma festa para a filha melhor, compram uma roupa, enfim, usam de alguma outra forma. Passa aí. Fora o grafite, tem as batalhas, que sou eu que mobilizo, o Nen chama os grafiteiros, eu, os MCs, o Ticano, ele vê coisa de som, e o Marechal faz o show, é o que mais trabalha. Então, eu apresento o evento e mobilizo os MCs. Passa aí. Aí é show com o Marechal, ele sempre chama algum artista local da comunidade para abrir o show dele. Pode ser mágico, malabarista, cantor de samba, não tem que ser rap especificamente. Pode passar. Aí é mais ou menos quando fica, depois que a gente vai embora. Aí passa. Aí tá. Escolinha, sou pista e o AUC. Tudo de graça. E como que eu pago tudo isso? E aquilo me dá prazer. Agora eu vou falar de coisas que eu faço que dá prazer e também me dá dinheiro. Na primeira foto eu estava sem camisa. Não sei se vocês perceberam. Não, né? Aquilo ali foi o meu primeiro grito para isso aí surgir. Porque quando tinha os eventos, depois do evento, eu aparecia nos sites, em revista, fazendo comercial para os outros, né? Nike, Chug9. Eu falei, pô, não tô ganhando nada pra isso. Aí eu comecei a fazer show sem camisa ou com a camisa do avesso. Aí começou a pegar mal, né? Porque tinha lugares aqui, por exemplo, e aí pega mal eu cantar sem camisa. Aí eu fui num... Aí eu fui num... Aí eu fui numa estamparia e pedi pra fazer uma camisa com uma frase minha com o meu nome. Aí comecei a cantar com essa camisa. E as pessoas ficaram perguntando, pô, quanto é? Aonde que você fez? Eu fiz umas contas rápidas? Cara, sou o que faço. É 35. Pô, 35? Tem branca? Tem azul? Tem GG? Tem regata? Aí eu vi que isso tinha demanda. Aí eu criei essa loja aí, que é Muro. Um ex-pichador com loja Muro. MU de música, RO de roupa. Passa aí. É só pra explicar. É uma loja virtual, né? Não tem física. E é por isso que eu fico 32 horas online. Quem me tem na internet vê que eu tô lá 32 horas. E quando eu não tô, tá minha irmã. Na verdade, ela que cuida disso pra mim. Na verdade, eu só boto o nome e crio as artes. Passa aí. Aí o pessoal, quando eu chego em evento com a minha camisa, eu fico todo bobo quando eu chego. Eu chamo o pessoal pra tirar foto. Pô, a coisa que saiu da minha cabeça no corpo dos outros, eu acho o máximo. Passa aí. As pessoas estão me usando. Passa. Foi a última remessa. Passa. Isso aí é o pessoal cantando com a minha camisa. Eu fico... Pô, eu sou uma criança. Vai, passa. Essa aí é a nova. Passa. Além de camisa, eu fiz toco agora no inverno. Aí, passou o inverno, vai sair um boné. Vai. Esse é o projeto do boné. Eu tô fazendo orçamento, mas no verão ele tá pronto. Vai. Outra coisa que eu vendo no site, que eu vou vender ainda. Isso é um documentário chamado Luz Câmara e Pichação. Ele tá há dois anos rodando aí nos festivais de cinema amador e cinema alternativo. Não tem a venda ainda, nem disponível, porque a condição pra eu conseguir botar nos festivais foi não ter a venda e nem disponível. Mas em janeiro já eu vou vender ele pelo site também. Passa. Cena do filme. Esse sou eu. Passa. Cena do filme. Passa. Passa. Como o filme é sobre pichação, é meio polêmico, sempre que a gente consegue uma sala, gera mídia, né? O pessoal, pô, não tinha um filme de pichação. Aí, como o Gustavo que dirigiu é tímido, muito mais que eu, o Marcelo também sempre sabe pra mim falar com esse povo aí de mídia. Passa. Passa. Esse é convite que a gente faz pra rodar na internet e tal. Passa. Ah, esse aí é meu novo filho. É meu filhinho mais novo. Eu trouxe dois aqui pra sortear. Só que eu só vou sortear um. Vai ser pra Monique pela vergonha que ela passou, tá? Tá? Passa aí. Passa aí. Aí é ele na... É ele na prateleira dormindo. Passa. Passa, 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 passa. Na Flup, no lançamento do livro. Passa. Na Flup também. Passa. E, então, eu ganho dinheiro com a loja, com meus produtos. Eu me transformei numa marca e tô conseguindo vender. E também ganho com shows. Eu sou MC. Só que show, cara, é muito complicado. É pouco evento que paga pra muito MC. Então, eu tenho estilo Bruna Sufistinha. Eu abro as pernas mesmo. A pessoa me liga e fala assim. Quando você me cobra? A passagem de ida e volta um lanche e cachê é quanto você quiser, quanto puder. Se não puder, só a passagem de ida e volta. Por que que eu faço isso? Pra mim é interessante eu me apresentar, porque lá eu vendo os produtos. Às vezes eu ganho mais com os produtos do que com cachê. E fora que eu divulgo o trabalho e consigo fechar outros shows. Passa aí. Flyer de shows. Vai. Flyer. 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 Para aí. Esse aí é dia 14 agora na Vila Kennedy. Na Vila Kennedy, dia 14, quem puder, vai estar aí o Marechal. E também vai ter um cara lá que eu nunca sei o nome dele da Jamaica. Passa. No rap, eu abro as pernas. Totalmente. Agora, eu participo de debates, palestras, sempre defendendo a pichação. E como aqui no Rio só tem eu fazendo isso? Eu meto a mão. Mas meto mesmo. A pessoa me liga. Quanto é que você me cobra pra... Ah, vai ter uma mesa sobre descriminalização? 3 mil. Não, mas é que... 4 mil. Não, mas... 5 mil. Não, mas... Espera aí. Bora fechar em 3 mil. Aí a gente começa a falar. Porque, pô, eu vou sentar. Eu vou ser apontado. Eu vou ser discriminado. Eu vou ser xingado. Então, pelo menos me paga bem, né, cara? E no Rio só tem eu, então eu posso meter a mão. Passa aí. Aí sou eu indo em escola, faculdade. Onde me chamar eu vou. Passa aí. Sena UERJ. Aí sou eu e o Dijan. No Rio eu faço isso. Em São Paulo é o Dijan. Eu indico ele sempre e ele me indica. É uma panelinha ferrada eu e ele. Passa. Isso aí, se não me engano, é na UFRJ. Eu e de novo com o Dijan. E o Gustavo Coelho, que é o que dirigiu o filme. Passa aí. E eu sou viciado em adrenalina. Sempre fui. Como é que tá meu tempo? Eu sou viciado nisso, cara. Então, em vez de pichar, que eu pichava pra extravasar, eu vou escalar. Eu nunca desço de frente de como eu subi. Eu sempre tô mais leve. E, pessoal, pega essa foto aí e se agarrem no sonho de vocês, como eu fiz. E se soltar do sonho, vocês morrem. Me apresentaram aqui como poeta, correto? Então, eu vou finalizar com uma poesia. Deixa eu ver qual. É difícil escolher um filho pra deixar pra trás. Eu precisava achar alguém que me curasse de mim mesmo. De tanto não encontrar, quase que entrei em desespero. Eu precisava achar alguém que me livrasse de mim mesmo. Desisti de procurar. Encontrei ele refletido no espelho. E quando eu me encontrei, ouvi o meu conselho. Comece pelo fim e dos erros faça acerto. Quando eu fazia isso visando ter lucro, eu só via prejuízo. Aí eu passei a fazer pra ser uma pessoa melhor. Aí eu comecei a receber por isso. Hoje o rap pra mim é minha vida rimada. Rap pra mim é experiência trocada. Rap pra mim é minha alma lavada. Rap pra mim é sua pele arrepiada. É eu mostrar que você pode ser tudo. Mesmo quando o mundo te chama de nada. E quando alguém disser que você não vai conseguir aquilo que você persegue. Sacaneça a pessoa. Trabalha. Vá lá e consegue. E pra terminar, que o meu tempo já fechou agora. É o sal do nosso suor que torna mais doce a nossa vitória. aberto pra perguntas, é isso? Aqui ó. Nós temos um limite de três perguntas. Mas de repente pode passar um pouquinho. Tem que entregar aqui a casa cedinho. Eu estive lá na festa de um ano, na aluna cultural, e estive agora na festa de dois anos. Ei! Estão ouvindo? Então vai. Oi. Tudo bom? Parabéns por tudo. Muito legal. Qual é o seu nome? Ruane. Isso. Sou de Recife. Eu e Léo. Sim. E ela. Eu gostei do e eu. E eu. A gente tem um amigo que tem uma de suas camisas e eu fiquei bem legal por isso. Enfim. Você falando das suas ações e tal, a intervenção que você faz na comunidade. E aí você disse que era em comunidades não pacificadas. E eu queria saber se isso é uma política. Por quê? É porque na pacificada todo mundo quer ir agora, né? Virou moda ir na favela. É pacificada, agora tem turismo, tem comércio. O Celso Altair está botando um shopping center na favela. Tem flup. Enfim. Tem banco. Se bem que na Rocinha já tinha banco há muito tempo. Mas, agora, enfim. E a não pacificada? Porque, na minha visão, as pacificadas, cara, só estão no caminho da Copa. Não são para a gente. São para os turistas. Então, eu, o Marechal, o Ticano e o Nen, a gente resolveu olhar para as não pacificadas. A gente faz o MOF, na verdade, só que bem resumido. E é por isso, cara. E como eu moro em comunidade não pacificada, eu sei dos valores que tem ali dentro. Eu, hoje, lá na minha comunidade, cara, os moleques me olham e falam que querem ser MC. Tem uns que querem ser bandidos também, mas já tem outros que querem ser MC. Então, eu fico muito feliz em servir de exemplo hoje bom para a molecada. Então, onde eu puder levar isso, que não é tão caro, na verdade, porque todo mundo tem seu material. A gente mobiliza os amigos. Então, a gente não paga cachê. Os grafiteiros levam as suas tintas. No Dendê foi muito engraçado. A gente chegou lá para o Fernandinho Guarabu, que é o dono do morro, né? Ele é evangélico, né? O dono do morro é evangélico. É, vai vendo. É verdade, é verdade. Ele proibiu o terreiro ali na Ilha do Governador, qualquer coisa que não seja de igreja. Aí, a gente chegou para ele, nós quatro, ele sem camisa, desarmado e tal. Falamos do projeto e ele falou o seguinte. Aqui é Dendê. Aqui não é bagunça. A gente, pronto, vai morrer. A gente pensou assim, né? Aqui não é bagunça. Vocês vão fazer, sim, a parada. Só que eu vou bancar. Eu vou botar uma equipe de som, que aqui é Dendê, que não é bagunça. E vocês botam o som como som de responsa. Outra coisa. Eu vou dar cem latas aí para vocês grafitarem aí. Sendo que não pode desenhos de caveira, bruxa, arma, faca, nada com relação à violência. Outra coisa que não pode aqui. Os MCs que forem cantar, não falem palavrão. Imagina um cara falando isso para a gente, né? Dom do Morro. Não falem nada com relação à facção, é nós, a gente. Façam algo cultural. Ele, desarmado, mas, atrás dele, uma meia lua, todo mundo parece que fosse para a guerra. Enfim, nós fizemos. Então, é por isso que é na não pacificada. Porque até os caras que mandam lá sabem que ela precisa de cultura, precisa de outra coisa. Então, é por isso que é só em não pacificada por enquanto. Então, a última. A última pergunta. Então, boa tarde. Massa trabalho, velho. Queria um esclarecimento sobre a oficina de rap que você dá, sobre a questão de rima. Algo que, no final do século XVIII, Batalha de Parnaso, Semana de 22, geração de poesia marginal em 70, acharam plausível explorar outras ferramentas em questão poética, além da rima. Seja átona, tônica. Baseado no Drummond, que dizia, no poema dele, não rimarei a palavra autônico, a incompreensível palavra sono, etc. Como é que você trabalha esse tema rima, essa última partícula da palavra, nas suas oficinas? Qual é o fundamento, enfim, o crescimento da questão rima, que fica muito fechada a composição do verso, na última sílaba da palavra. Como você trabalha isso lá na sua oficina? Qual é o seu nome? Matheus. Matheus? Então, Matheus, eu sou maluco. Você fala comigo cinco minutos para você ver que eu sou maluco. Eu tinha essa ideia de ter uma oficina de rima e o circo, não, a fundição, ela pegou fogo em 2009 e voltou em 2012, aquele espaço de oficinas. Eu li no jornal que eles estavam com um espaço aberto para oficinas, não sei qual. Aí eu cheguei lá na Casa de Pau, com um projetinho escrito de caneta Bic, e soube que eles tinham também essa ideia de ter uma oficina de rima, mas não tinha quem fizesse. E eu queria fazer e não tinha onde, então juntou. Lá eu recebo por isso, que lá é um ponto de cultura. Agora, a oficina, a gente não ensina a rima, porque isso não tem uma metodologia. A gente mesmo conversa. A gente pega um cara mais antigo e ele conta como que ele começou, o que que ele passou. A gente não ensina a rimar ela com ela, favela com mortadela, cinderela com panela. Isso aí, a gente passa as experiências e cada um tem o seu estilo. Eu, quando comecei a rimar, eu não rimo para fazer protesto. Eu acho que isso é um desperdício de tempo. Eu acho que, para protestar, a gente tem que estudar e votar melhor. É a melhor forma de protesto, porque todo mundo está rimando aí, falando mal do governo, mas o governo mesmo não está nem ouvindo. Eu acho que não tem que tacar fogo, não tem que tacar pedra, mas com o dedo lá na urna a gente consegue mudar. Mas a gente insiste em fazer na urna a mesma coisa que faz na privada. Então, enfim, eu não ensino ninguém a rimar para fazer protesto. Eu ensino a pessoa a rimar para ela se libertar, se expressar, porque para mim foi muito bom, eu era tímido. Eu ainda sou gago, mas é impressionante como a rima está me dando a autoconfiança de falar. Eu nunca conseguiria falar, há três anos atrás, para uma plateia assim dessa. Mas, no espelho, eu era nervoso. Eu não ensino rima. Eu dou espaço para quem quer aprender a rimar, conversar com os mais antigos e terem referências. O nome que deu, na verdade, foi a Fundição Oficina de Rima. Eu só me aproveitei do espaço e digo que é uma oficina de rima, que, na verdade, é uma troca de ideias como essa aqui. Não tem como alguém ensinar ninguém a rimar. Isso é natural, cara. A pessoa tem, a pessoa não tem. É igual andar. A pessoa é erro e acerto. Então, eu não ensino, na verdade. Lá eu mais aprendo. De fato, uma experiência extraordinária, de muita adrenalina. Você conseguiu atravessar e transportar-nos para uma situação de grande riqueza, de atividade, de intervenções culturais na cidade. É com muita honra que a Universidade das Quebradas e a Faculdade de Letras da UFRJ anunciei a presença do diretor do MAR, o Sr. Paulo Kerkhoff. É isso? Kerkhoff. Desculpa aí. Me perdoe aí, galera. Eu ainda não sei alemão. É isso mesmo? Tá bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado por me perdoar. De uma maneira diplomática, né? Altamente diplomática. Rock and roll. Maravilha. Muito bem. Então, seguindo aqui a mesa, o painel, ele é um menino que sonhava ser publicitário, um grande comunicador, porque tem uma presença forte na sua maneira de se expressar com o desenho, com a gravura. Ele vai para uma universidade onde os professores são aqueles que dizem que são os que mandam e que sabem tudo, e há sempre uma dificuldade, uma barreira, e ele consegue superar essas dificuldades, entra para um projeto dentro da Universidade de Brasília, ele sai de lá da Universidade Federal de Brasília como aluno de mobilidade, vem para... Perdão, da Bahia. Muito obrigado. Sabe melhor do que eu, né? Mas eu escrevi o texto. Desculpem. da Universidade Federal da Bahia. E consegue fazer uma transformação radical no conceito de uma agência que ele vai falar para nós, é o nosso querido Leandro Souza, que também é autor da arte que apresenta a mesa. Cadê a arte? Não tá ali? Essa arte maravilhosa que pediram para que dê esse crédito. Então, é isso aí. É o criador e também o autor, o proponente do tema da mesa, que todo mundo aceitou aqui, foi aceito por unanimidade. Parabéns com vocês, Leandro. Leandro não. É, Leandro Souza. Um. Amém. Um. Leandro São Paulo também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto